O que que aconteceu? É um momento muito difícil, né? A gente não casa pra separar. Mas aconteceu o seguinte, num dado momento, o Jonathan tava trabalhando muito, muito dedicado ao novo projeto dele, que pensamos pra ele, né, o John John Bailey. E chegou uma hora que eu falei, Jonathan, quem casa quer casa? Eu quero saber do meu marido, sabe? E parcerias que eu não concordava, pessoas de equipe que não, que me incomodam absurdamente, que eu sei que amanhã ou depois, num futuro muito próximo, vai dar problema. E aí chegou uma hora que ele começou a divergir e não concordar. E aí eu falei, olha, temos o Salvatore, que é a maior delícia que Deus colocou. Isso, como é que vai ficar? Então vamos ficar amigos? Pra gente criar bem o Salva? Vamos! E ele seguiu o caminho dele e ainda fez uma observação. É, de fato, eu tô muito nova, eu preciso seguir minha carreira. Ok! Antônia falou durante um programa de rádio que depois do Ano Novo, ela perdoou todos os chifres. Mas a verdade é que, no fundo, sempre fica aquele sentimento de decepção. Não estamos mais casados, nós nos separamos, porque o Jonathan... Não é uma sofrência, nada. Foi bem assim, foi uma boa escolha. Tem sofrência, sim, tá? Tô muito triste. Tem um pouquinho de decepção, né? Mas não tem culpados.